Música Você conhece o Farouk Bussara e o Fred Mercury? Eles são a mesma pessoa. O músico, compositor, cantor e vocalista da banda britânica Queen, conhecido como um dos maiores cantores de rock de todos os tempos, nasceu em Zanzibar, na Tanzânia, filho de Bomi e Djer Bussara. O rapaz começou a estudar piano em Mumbai, na Índia, quando tinha apenas sete anos. Em 1964, a família de Fred Mercury mudou-se para Londres, onde o mesmo estudou design gráfico e continuou seu aperfeiçoamento musical. Para além do talento, o cantor e compositor tinha algumas particularidades que o ajudavam na parte vocal. Segundo especialistas, os quatro dentes a mais, denominados incisivos, davam mais largura à boca do artista, o que o ajudava a potencializar a voz. Ele começou a tocar em bandas de rock ainda no tempo da faculdade, e após conhecer Rod Taylor e Brian May, criaram a banda Queen. Eles lançaram o primeiro álbum em 1973, e o grande sucesso veio em 1975 com o álbum A Night The Opera. Fred chegou a dedicar um tempo de sua vida à carreira solo e a desfazer a banda. Porém, eles se reuniram novamente, e o retorno foi marcado pela participação do Queen no concerto beneficente Live Aid, em 1985. Fred Mercury foi diagnosticado com AIDS em 1987. Extremamente discreto em relação à vida pessoal, no dia 23 de novembro de 1991, o cantor divulgou que era soropositivo, e no dia seguinte ao comunicado, veio a falecer, em decorrência de complicações provocadas pelo HIV.